Um detector de partículas está a detectar os tracks que elas deixam ao passarem nesta câmara. São partículas que vêm do espaço e que nos atravessam diariamente e estão a atravessar o ar saturado de álcool que está aqui dentro desta câmara e que fica ionizado e por isso permite a condensação de gotas de álcool à volta do track deixado pela partícula ao passar. Obrigado.